Olá amigos atiradores, amantes das carabinas de pressão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aparição Sniper Brasil, meu nome é Leonardo de Oliveira e trago hoje um vídeo a respeito desse garoto aqui, mais um vídeo a respeito do uso do range fighter e não é à toa que todo sniper tem um range fighter e porque realmente todo tiro que você efetuar com range fighter vai ser outro nível de tiro porque muitas pessoas ainda me falam que tem muita dúvida, que não sabe direito usar, se é muito complexo então eu estou trazendo um vídeo explicativo, prático, para mostrar que é muito simples esse vídeo eu vou estar usando o range fighter, mas não vou mexer na regulagem da minha luneta porque eu quero mostrar para vocês que eu conheço o equipamento que eu tenho eu medi com range fighter e arredondei essa distância sabendo da potência da minha carabina então quando você fazer uma medida num tiro ali, você vai pensar, poxa, essa medida minha carabina vai... minha carabina tem um desempenho bom, então eu vou fazer a regulagem mais fina aqui porque eu sei que ela vai um pouquinho além então espero que vocês curtam o vídeo, deixem o like, compartilhem, ativem as notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você ser informado, bora com o vídeo aí, curtir e aprender temos aí o plano cartesiano, que se assemelha bem ao retículo da luneta onde o cruzamento dessas linhas é o zero tudo que tiver à direita do zero e acima do zero é positivo tudo que tiver abaixo do zero ou à esquerda do zero é negativo a minha luneta está regulada a 25 metros, o ponto zero no cruzamento da linha está a 25 metros com o chumbo gama pro magno de 1 grama sabendo que minha luneta está regulada a 25 metros, eu pus o alvo a 50 com o range fighter e atirei deu no segundo dot negativo da linha vertical quando eu fiz a medida desse armazém abandonado, deu 73.8 como minha carabina é forte, eu arredondei para 75 porque de 73.8 para 75 é insignificante para ela seguindo o raciocínio dos 50 metros no segundo dot negativo da linha vertical eu concluí que 75 metros ia dar no quarto dot negativo se eu colocasse o quarto dot negativo nas costas do urubu, eu ia matar ele mas como eu não vou fazer isso, vou colocar o quarto dot negativo na telha e comprovar que eu estava certo então é isso galera, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo que eu fiz e o meu intuito com esse vídeo foi mostrar para vocês que além da importância da tecnologia, além da prática do tiro, de você treinar bastante nada vale se você não conhecer o equipamento que está na sua mão saiba o que você pode conseguir com o seu equipamento aquele tiro eu vou conseguir, esse tiro chega lá porque eu sei do potencial da minha carabina do meu equipamento no caso e para finalizar o vídeo, nunca coloquem chubinhos na boca e sempre que você afastar da sua carabina seja para o que for, seja para beber água ou para ir no banheiro confira se ela está desarmada, se ela está travada, se ela não está municiada porque se alguém, sem maldade, não estou falando que alguém fez isso por maldade não porque às vezes você sai um pouco, vem um amigo seu aqui, arma ela coloca o chumbo, armou, mas resolve não atirar e você chega, vai fazer uma brincadeira ali, não, está desarmada, e não está e aí meu amigo, deixou ela sozinha um pouquinho, não aconselho mas deixou um pouquinho, voltou, confira se ela está, se ela está do jeito que você deixou são pequenos detalhes que podem estragar nosso final de semana, nosso treino, nosso dia espero que vocês deixem um like, compartilhem e ativem as notificações até o próximo vídeo, um grande abraço a todos, segurança sempre, valeu! Música 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 Música